Oh, vai no estacionamento que tem aqui do lado, do trabalho, se pudesse ter uma pessoa correndo pra lá, não sei se eles vão ter que subir a montanha. Ai, eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, que tá diferente. Ih, olha o PM aqui. Eu tô montanha aqui também, Delipo. Ih, oficial, pega essa tua, tu vai deixar a barca aqui em cima, vai, desce a pé, desce a pé, paizão, vai, 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 vai. A barca vai ficar aqui, vai lá, vai lá, vai lá. Fica de exemplo a barca, viu? Pode manter. Pode manter, sim, pode manter a música aí. Meio, meio. Meio, meio, meio.